Pesquisa revela a perspectiva do brasileiro para 2021. Acompanhe com Daniel Leão. Para brasileiros, o combate ao desemprego e a vacina contra o coronavírus devem ser prioridades em 2021. É o que revela uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. 44% dos entrevistados entendem a necessidade de elevar os índices de emprego no país. Já 42% veem a vacinação como prioridade absoluta. O ranking de temas tem na sequência saúde pública com 38% e educação apontando 34%. Sobre as expectativas de melhorias para o Brasil, figuram a criação de vagas de trabalho e aumento da concessão de crédito. Em relação ao momento atual, 13 em cada 10 pessoas acreditam que a economia está retomando o crescimento. Para 24%, a volta está sendo lenta. 5% notam como acelerada. Já metade dos entrevistados enxerga que a economia ainda não voltou a crescer. Por fim, 16% indicam uma piora. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, acentua a necessidade da vacinação em massa. Não há nada mais importante para a retomada do crescimento econômico e até para a estabilização dessa crise de saúde que vivemos do que a vacina. A vacina precisa chegar em quantidade e velocidade adequadas para que a gente possa retomar o nosso crescimento. Além disso, o desemprego continua sendo um problema seríssimo a um número muito grande de pessoas sem renda e sem emprego. Isso precisa ser efetivamente uma prioridade do governo. Outras preocupações dos brasileiros estão relacionadas às possíveis elevações da inflação e da dimplência e desigualdade social. Ainda de acordo com o levantamento, a pandemia da Covid-19 trouxe um cenário de insegurança e incertezas para a população. 39% dos entrevistados ressaltam estar pessimistas ou muito pessimistas quanto à adoção de medidas pelo governo que incentivem o desenvolvimento do país. 28% não estão otimistas nem pessimistas e 27% estão otimistas ou muito otimistas.